Boa noite, dona Charles Bota, sou baterista da Arma de Pedra, falar sobre o evento Bom de Fortaleza. É uma oportunidade que eu tive de participar, achei bastante interessante se tratar de um ambiente familiar, que é praça, reúne várias pessoas, onde ali você está mostrando e dando oportunidade para vários artistas. Geralmente artistas desconhecidos em outras oportunidades, pode aparecer até pessoas já conhecidas na cidade, no meio da música. Mas só o fato de você levar uma questão artística, uma questão musical para uma praça aberta, eu acho que já está de bom tamanho e espero que tenhamos aí vários anos com esse programa aí na Prefeitura. O Bom de Fortaleza deu oportunidade para mostrar as bancas da periferia daqui de Fortaleza, e revitalizando as praças públicas, né? E foi um evento muito importante para mim, porque deu a oportunidade de mostrar o trabalho da gente. Eu toco na Arma de Pedra, sou baixista da Arma de Pedra. Sou guitarrista da banda Arma de Pedra, eu tô aqui pra falar um pouco do Bom de Fortaleza, né? Que como o próprio nome já diz, é o Bom de Fortaleza, reunindo os melhores músicos das periferias, dando oportunidade àqueles trabalhos autorais que antes nunca foram conhecidos e agora estão sendo conhecidos. Como, por exemplo, da nossa grande banda de reggae, Arma de Pedra. Muita gente tem curtido, muita gente tem nos acompanhado, graças ao Bom de Fortaleza. E é isso aí, galera. Valeu e continue esse trabalho, esse projeto maravilhoso. Música Olá, eu sou Gil de Abreu, vocalista da Arma de Pedra, e primeiramente eu quero parabenizar a iniciativa do projeto Bom de Fortaleza. Nós tivemos a oportunidade de nos apresentarmos lá em janeiro desse ano, foi muito bom e uma experiência ótima para a banda. A gente pôde interagir com as pessoas que estavam lá e também pudemos divulgar mais um pouco do nosso trabalho. Nós temos um trabalho focalizado no autoral, nós apresentamos as nossas próprias composições e eventos como esse do Bom de Fortaleza dão essa oportunidade para que bandas, artistas possam mostrar o seu próprio trabalho. Eu quero parabenizar a iniciativa do secretário de Cultura de Fortaleza, que está à frente desse projeto, está incentivando esse projeto e espero que esse projeto continue muito mais e que dê oportunidade a muito mais bandas e que a gente possa se apresentar outras vezes no Bom de Fortaleza. Música